Eu queria ter gravado esse vídeo ontem à noite, mas quando saiu a informação da Munique Villela, que o Pedro Henrique já não era mais jogador do Atlético e sim do Red Bull Bragantino, eu já tinha, pô, desarrumado a cama, já tava vendo uma série pronto pra dormir. Só que esse vídeo eu acho que ele não pode deixar de existir, é uma pauta relevante, é um momento que muita gente esperou, inclusive eu, eu não vou mentir não, que eu esperei bastante esse momento. Não sou a pessoa que fala que o Pedro Henrique é um péssimo zagueiro, não sou a pessoa que fala que ele foi o grande culpado pra final da Libertadores, assim, ter ido pro caminho que foi. Mas eu acho que o Pedro Henrique, durante esses, assim, desde 2019, 5, 6 temporadas aí, com a camisa do Atlético, o Pedro Henrique, ele foi mais um problema do que solução. E é isso que eu quero trazer pra vocês, porque tem uma frase que eu acho que é do Nelson Piquet, falando do Ayrton Senna, que era basicamente o seguinte, agora que morreu, virou santo? E eu não quero que o Pedro Henrique vá pra esse caminho. Agora que o Pedro Henrique vai sair do Atlético, ele vai virar um grande zagueiro? Não é por aí. Acho importante a gente lembrar que o Pedro Henrique viveu bons momentos. Eu acho que toda avaliação, se ela for enviesada só pra um lado, ela perde o valor. Pedro Henrique chegou a ser destaque de campeonato brasileiro com a camisa do Atlético, principalmente ali em 2020. Em 2020, a gente viu como o Atlético teve uma defesa sólida e foi providencial pra aquela arrancada, saindo da zona de rebaixamento e quase chegando na Libertadores. E a chegada do Pedro Henrique ali ao lado do Thiago Heleno fortaleceu muito o setor. E parecia que seria uma dupla ali pra levar a zaga do Atlético por anos e anos e anos no mais alto nível. Realmente foi a dupla que levou a zaga do Atlético por anos e anos e anos no mais alto nível. Mais alto nível, mais ou menos. E eu vou lembrar pra vocês alguns jogos pontuais que o Pedro Henrique foi muito mal. Como, por exemplo, na campanha do título da Sul-Americana de 2021. Pega o gol que a gente toma do Diocaefe Riascos jogando fora contra a LDU. Pega o gol que a gente toma do Johan Rúlio dentro de casa jogando contra a LDU. Duas falhaças do Pedro Henrique. Aí pega na campanha da Libertadores, por exemplo, o gol do Gustavo Scarpa no Allianz Parque. Falhaça do Pedro Henrique. E assim, jogos de campeonato brasileiro foram tantas e tantas e tantas. Lembro de um gol do Germancano contra o Atlético, obviamente, lá em Volta Redonda. Que o Germancano domina a bola, o Pedro Henrique começa a correr pra trás completamente desengonçado. Aí você teve um jogo contra o Santos na Baixada, em 2022 também. Que o Pedro Henrique deixou o Marcos Leonardo fazer dois gols passando atrás dele, assim. Cara, se você for lembrar de tantas e todas as falhas, vai ser um vídeo de 50 minutos. Então, assim, é importante lembrar que o Pedro Henrique foi mais problema do que solução. É importante lembrar que a zaga do Atlético tem ano de instabilidade muito por causa do Pedro Henrique. É importante a gente lembrar que o Pedro Henrique tem esse perfilzão que as outras torcidas gostam. Mas só quem acompanhou todo esse tempo do Pedro Henrique vestindo a camisa do Atlético sabe como, em muitos momentos, era o ponto fraco da equipe. Era o calcanhar de Aquiles do Atlético. E essa saída eu acho que é bom pra todos os lados, apesar de achar que pro Atlético é um pouco irresponsável. Mas acho que pro Pedro Henrique é a oportunidade dele chegar num clube que tem uma zaga muito frágil. O Pedro Henrique, naturalmente, vai ser titular. O Pedro Henrique, um jogador experiente, naturalmente, vai assumir um papel de destaque, de liderança ali no Bragantino e vai seguir a vida dele. Também não sou a pessoa que deseja, porra, que o Pedro Henrique se foda pra caralho na vida dele. Não sou essa pessoa. E pro Atlético, cara, é uma brecha que abre ali no setor. E que o Atlético, ele precisa saber aproveitar essa brecha. Pode aproveitar essa brecha promovendo o Marcão, desenvolvendo o Marcão e transformando o Marcão no zagueiraço? Pode. Acho mais arriscado. Inclusive, acho arriscado o fato do Atlético ter liberado o Pedro Henrique nesse momento da janela. O Atlético, talvez, libere o Pedro Henrique no pior momento possível, faltando poucas horas pra janela fechar. Mas beleza. Pode ser o Marcão esse substituto. Então, o Atlético pode ir no mercado, pode olhar pra Wagner Leonardo, pode olhar pra Mina, pode olhar pra Joaquim, pode olhar pra Lucas Veríssimo, pode olhar pra quem for. Eu só acho que o Atlético, ele precisa ter noção que jogar com, ou ter três zagueiros no elenco, mais um jovem, muito jovem, que o Marcão também não é aquele cara que tá prestes a ser promovido. É um jovem que poderia estar no sub-20 com tranquilidade. É arriscado. É muito arriscado. O setor da defesa do Atlético vive até um momento legal. Mas se você for parar pra pensar, é um setor ali que vai ter menos opções. Ou seja, tendo menos opções, vai desgastar mais os jogadores que já estão ali. Desgastando mais os jogadores que estão ali, a tendência é eles renderem menos. Então, a gente acaba indo pra um lado que é, de certa forma, perigoso. A gente acaba indo pra um lado que, de certa forma, pode deixar a nossa defesa ainda mais vulnerável. Mas eu acho que esse rompimento com essa separação Atlético e Pedro Henrique deveria acontecer em algum momento. É aquela velha história, né? Pra terminar na Moro, não tem momento positivo. Então, assim, que o Atlético utilize esse tempo até a próxima janela abrir pra monitorar bem opções. Acho que zagueiro não é uma opção tão escassa. Se você, assim, entender que você vai contratar um jogador mais pra compor elenco do que pra qualquer outra coisa. E que também seja uma oportunidade pra gente ver mais o Gamarra, né? Assim, é difícil você ter um zagueiro do nível do Gamarra e entender que ele vai ficar tão escanteado. Entender que ele vai ficar tão de lado. Entender que ele vai ser tão subaproveitado. Porque eu acho que a definição do Gamarra, pelo menos pra mim, é essa. É um jogador extremamente subaproveitado. E por ser subaproveitado, a gente, pô, é óbvio, não consegue tirar o melhor ali do jogador. E por ser subaproveitado, a gente não consegue ver o zagueiraço que a gente tem no banco de reservas. Mas voltando a falar do Pedro Henrique, assim, o Atlético, ele passa por transformações constantemente, né? Recentemente saiu o Santos, saiu o Necão, saiu o Cittadini, agora saiu o Pedro Henrique. A geração que foi tão vencedora com a camisa do clube, porque o Pedro Henrique, querendo ou não, ganhou bastante coisa com a camisa do Atlético, ela começa a ir embora. Ela começa a ficar mais na história do que dentro de campo. E vamos ver como vai ser essa relação, a partir de agora, com esses jogadores que estão em outros clubes, estão seguindo a vida deles, mas que, querendo ou não, foram campeões com o Atlético. Eu tenho muita curiosidade de como a história vai reconhecer Pedro Henrique, Jonathan, Tamblode, Masivido, o próprio Thiago Heleno, Santos, Nicão, Cittadini e tantos outros. É um papo meio aleatório, meio cabeça aqui, mas acho importante a gente pensar nessa perspectiva do aqui pra frente, essa relação construída junto ao cap. Valeu, pessoal, tamo junto, é nóis, forte abraço e adeus, Pedro Henrique, adeus, adeus, vai embora, tchau. Não quero falar mais sobre você nunca.